Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui finalmente, né, porque já faz um tempinho que eu recebi pra falar da base da Avon, a Avon True, que é essa nova base. Acho que todas as blogueiras desse Brasil já fizeram resenha, mas eu ainda não tinha feito. Como vocês me pediram, eu resolvi fazer também. Eu recebi essa caixinha aqui com todas as amostrinhas, né, com miniaturas da base, de todas as cores, e aí eu escolhi a minha cor pra poder usar pra testar e pra fazer a resenha. Recebi também aqui um papelzinho falando um pouco sobre a base. Então, gente, a base líquida Avon True Ultramatte, a primeira de alta cobertura que não craquela. A fórmula foi desenvolvida em nosso laboratório em Nova York, especialmente para a pele da brasileira, que gosta de acabamento leve, sem acumulo nas linhas de expressão, né. Aqui na embalagem, gente, tá escrito que a cor é fiel, que a cor da maquiagem se adapta ao tom da pele. E aí foram lançadas essa base em 18 cores. Eu achei bem legal a gama de cor, né. Já tô testando há bastante tempo. Na verdade, eu acho que eu já acabei com dois tubos, tá. Eu já tô no bege escuro. Comecei com bege médio e já tô no bege escuro. Então eu peguei a bege médio pra começar a testar e eu achei que ela ficou um pouco clara na hora que eu tava aplicando, mas essa base eu sinto que ela oxida. Então depois que você... Realmente isso, ela se adequa ao tom da pele, parece, né. Porque eu passei a bege médio e ela se adequou ao tom da minha pele. E aí eu passei a bege escuro hoje, por exemplo, e ela se adequou super ao tom da minha pele. Então, na hora que você tá passando, parece que ela vai ficar mega branca, mas depois ela vai alterando. Pode ser chamado isso de oxidar, né. Ou ela se adequa mesmo ao tom da pele. A embalagem normal dela, né, sem ser essa miniatura que eu tenho, contém 30ml normal de base, tá. Acabei de entrar aqui no site do Avon, ela tá custando R$30,99, tá. Então é um preço ok pra base, né, gente. Não é nem um absurdo, nossa. Mas também não é muito baratinha, né. Então eu vou começar falando da cobertura, né, da aplicação. Vou mostrar pra vocês aí a aplicação. Eu senti, gente, que é uma base boa pra você aplicar dando batidinhas. Na verdade, todas as bases é legal você aplicar com batidinhas, né. Pra não arrastar o produto na pele. Mas essa em especial, você tem que aplicar com batidinhas, senão ela arranha. O pincel acaba arranhando na pele. Então, aplica com batidinhas, ou com pincel, ou com a mão, ou com a esponjinha. Mas sempre depositando a base. Não concordo que ela é de alta cobertura, gente. Eu acho que pra mim ela é uma cobertura média. Eu, pessoalmente, aqui eu tô vendo as minhas sardas, eu tô vendo minhas manchinhas. Então, pra mim, uma alta cobertura cobre tudo. Mas ela é uma base que deixa a pele super bonita. E eu, na minha, no meu gosto, pessoal, eu prefiro até uma base assim, que tenha uma cobertura média, que não fique tão rebocão, tá. Eu gostei muito do acabamento dela. Ela realmente é mate. Ela não transfere na hora que você faz o teste da transferência. Aí, que eu peguei um papelzinho, né, pra ver a transferência. Então, eu achei ela incrível. Eu acho, sim, que ela oxida, mas o bom é que ela se adequa ao tom da pele. Não fica aquele oxidado, tipo, absurdo de feio. Ela fica oxidada no tom da sua pele. É muito legal isso. Teste da água, né, eu espirrei água. Algumas pessoas me perguntaram, né, pra que vocês fazem esse teste da água? Ninguém vai ficar suado a esse ponto, mas não é em relação ao suor, gente. Esse teste da água, a gente faz, as blogueiras fazem. Por quê? Porque se por acaso você tomar um copo de água e escorrer a água, se você tomar uma chuva, por acaso, ou cair uma goteira na sua cabeça, se a base vai escorrer. Lógico que a gente taca um monte de água pra ver realmente o que acontece, né? Mas se por acaso acontecer uma dessas coisas, a gente tem que testar pra alertar vocês. Então, eu achei que a base da Avon, o legal é que ela não mancha. Tipo, você, depois que você se seca, você consegue voltar a base no lugar sem que ela fique toda manchada, cheia de pingos no rosto, entendeu? Então, se por acaso você se molhar, se cair água, assim, ao redor do seu lábio, né? Da sua boca, você só vem com batidinhas e ela volta ao normal, tá? Isso eu achei legal porque pelo menos ela não mancha. Gente, coloquei aqui as 18 cores pra vocês verem. Vamos começar pela rosado claro, que tem, obviamente, o fundo rosado. Depois vem a beige claro, que tem o fundinho amarelado. A rosado médio. Esse daqui é o amêndoa, que eu achei ele um tom bem neutro, tá? Aí aqui já vem o tom beige, que ele é um pouquinho amarelado também de fundo. Já partimos pro beige claro e pro beige escuro. Essas duas cores eu consigo usar, gente. Essas duas cores se adequam à minha pele. Aqui no final já temos o avelã e o avelã escuro. Gente, desculpa o barulho, infelizmente não vai parar. Esse daqui é o bronze, que eu achei até mais claro do que esses dois, que é o avelã e o avelã escuro. Esse aqui é o bronze, tá? Aí aqui a gente já tem o rosado escuro, tá? Ele tem fundinho rosado. Esse daqui eu achei um tom bem alaranjado, que é o mel claro. Aí em seguida já tem o castanho claro, castanho escuro, o mel escuro, cacau, o marrom claro e o marrom escuro. Eu já fiquei horas e horas maquiada com ela. Hoje eu vou ficar também. Mais tarde eu volto pra concluir o vídeo e tal. Também vou sair ali na rua pra dar uma voltinha, pra dar aquela suada, né? Pra ver se ela resiste ao suor também. Mas assim, eu já fiquei outros dias com ela, eu esqueci de gravar, né? Mas fiquei outros dias e eu senti que assim, ela é uma base que resiste muito bem, que tem uma duração muito boa, mas no meu caso, ela começou a acumular nas linhas que eu tenho. Principalmente essa linha aqui e um pouquinho aqui na testa e na área da olheira. Mas aqui, né? Nesse vinco aqui, sabe? Quando você sorri muito. Esse vinquinho tem algumas bases que não acumulam. E essa do Avon eu achei que deu uma acumulada. Mas a pele ficou legal, ficou intacta por bastante tempo e isso eu gostei bastante. Agora eu tô com ela há umas duas horas e por enquanto a pele tá bem bonita, olha. Então depois eu volto pra mostrar como ficou a base pra vocês. Já se passaram, gente, seis horas que eu estou maquiada. Seis horas. Tô até com o olho ardendo, porque eu tenho vontade de arrancar esses cílios. Acabei de passear com o Mano, agora é por volta das cinco horas da tarde, tá? Meu batom, Jesus, eu estou saindo porque acabo de comer também. Vou aproximar aqui pra vocês verem a pele. Ó. Hoje eu achei que não acumulou tanto como acumulou da primeira vez que eu testei a duração, né? Tá boa. Dá pra ver que eu tô de base ainda, né? A sensação dela tá sequinha. Lembrando que a minha pele é seca. E uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, que na primeira vez que eu fiz o teste que eu falei que ela vincou mais aqui, eu tinha aplicado duas camadas dela, porque eu tava testando pra ver se ela aceita duas camadas e tal. Hoje eu apliquei uma só e eu achei que o resultado ficou bem melhor, tá? Eu achei que a pele ficou mais bonita. E lembrando, gente, que é uma base ultra mate, ela realmente é seca. O Mano me desconcentrou, eu esqueci o que eu tava falando. Então assim, hoje como eu queria testar a base só ela e tal, eu não passei assim nenhum tipo de primer, nem um hidratante mais potente, um óleo, essas coisas. Então eu acho que pra quem tem a pele bem seca e quiser usar essa base, hidrata bem antes, que daí ela não vai ficar acumulando assim com facilidade ao longo do dia, né? Ela vai demorar um pouquinho mais. Por conta da nossa pele que é muito seca. Já pra quem tem a pele oleosa, eu acho que vai gostar sim, porque é uma base que realmente é muito sequinha. É uma base que não fica transferindo. E eu também fiquei um pouco suada ali na rua. Não achei que ela saiu com facilidade, com suor. Achei que ela aguentou bem, ela resistiu bem. Então, gostei da base, gente. A única coisa, a proposta da marca que eu não concordo é em relação à cobertura. Eu não acho que ela é cobertura alta, eu acho que ela é uma cobertura média, tá? Eu esqueci de falar também que ela não tem um cheiro nem ruim, nem bom, sabe? Ela tem um cheirinho assim de base bem tranquilo, também não é muito forte, tá? É isso, gostei muito. Comenta aqui embaixo se você já usou, como que é a sua pele. Também comenta, né, se a sua pele é oleosa, se é pele madura. Se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito, dá o seu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!